Hoje está completando um ano que nós, patriotas, estamos aguardando as 72 horas. Mas é porque esse negócio de eclipse aí bagunçou os horários tudo. Esse negócio de horário de verão também confunde muita gente, nós, patriotas. Mas aqui na Terra Plana não passou nem duas horas ainda, não. Então, vamos continuar aguardando. E quem está mandando aí no país é o Bolsonaro, no corpo do Lula. Esse negócio da taxação dos ricos aí também, que eu sou contra, dos super ricos. Esses fundos aí, eu não sei nem o que significa offshore, mas eu sou contra. Aí nós, patriotas, pobres de direita, nós também somos taxados. Nós somos taxados de otário. Oh, meu Deus, está completando um ano hoje.